Em One Piece existem inúmeras Akuma no Mi, tanto canônicas quanto não canônicas. Agora que a série está se encaminhando para o seu final ou para a sua saga final, chegou o momento do Oda nos revelar as diversas Akumas no Mi que ele tem guardadas, que são Akumas no Mi bem apelonas. São sobre esses poderes que ainda podem aparecer e até aqueles que não vão aparecer que eu vou comentar nesse vídeo aqui. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje nós vamos ver algumas Akuma no Mi que ainda podem ser introduzidas dentro do mundo de One Piece. Agora que a série entrou na sua saga final, chegou o momento do Oda nos revelar muitas frutas e bem apelonas. E são sobre elas que nós vamos comentar nesse vídeo aqui. Mas eu só trouxe algumas, existem várias outras ideias que eu não vou trazer nesse vídeo. E o seu trabalho é comentar aqui embaixo quais delas ainda podem aparecer que eu não vou citar nesse vídeo. Comenta aqui embaixo, aproveita que você já está aí embaixo e deixa aquele likezão. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Agora, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Mais uma das que podem aparecer e com certeza vai é a Akuma no Mi do Vento, a Kaze Kaze no Mi. Uma Akuma no Mi que vai permitir o seu usuário criar, controlar e se transformar no elemento vento. E aí ele vai poder utilizar esse poder de uma forma bem apelona. Nesse caso, ela seria uma Logia e o seu usuário se transformando nesse elemento poderia até ficar invisível. Ele poderia controlar as correntes de ar para criar tempestades e com isso utilizar elas para o seu bem próprio. Eu imagino que se esse poder existir dentro do mundo de One Piece, com certeza ele foi comido pelo Dragon. Ou o Dragon tem esse poder e já utilizou lá em Logdown quando ele apareceu. Primeiramente, salvando o Luffy, porque, coincidentemente, um raio cai em cima dele. Logo em cima de um homem de borracha que não sente nenhum ataque elétrico. Então, muito provavelmente, isso aí foi obra do Dragon. E depois, quando ele salva o Luffy do Smoke, a tempestade afeta todo mundo, menos o Dragon. Se você for reparar lá no mangá, ele aparentemente está de boa com aquela tempestade. Mas todas as outras pessoas estão sendo arrastadas. Inclusive, os Mugiwaras são jogados para longe. Então, muito provavelmente, esse aí é um outro poder que ainda pode aparecer dentro do mundo de One Piece. Muita gente se questiona se ainda vai existir uma Akuma no Mi da água. O que faz referência à água, que o usuário possa criar, possa se transformar. Será que isso é possível? Porque a água é a fraqueza dos usuários de Akuma no Mi. Então, poderia existir uma fruta com esse elemento? A resposta para isso é sim, dependendo de como o Oda for trabalhar esse poder. Primeiramente, uma Mizu Mizu no Mi, que seria uma fruta da água, eu acho improvável de aparecer. Porque esse poder, sendo uma Paramécia ou uma Logia, seria muito apelão para ser utilizado contra outros usuários de Akuma no Mi. Imagina só um usuário do tipo Logia se ele pudesse se transformar em água. Isso aí iria contra a fraqueza dos usuários de Akuma no Mi. Ou então, se fosse uma Paramécia, o usuário poderia criar água à vontade e fazer, sei lá, um tsunami. Um tsunami dentro de uma ilha. E arrastar todos os seus inimigos, usuários de Akuma no Mi, para longe. Isso aí seria muito perigoso. E eu acho que o Oda não trabalharia com esse tipo de poder. Mas se ele não trabalhar com isso, o que tal uma Umi Umi no Mi? A fruta do oceano? Que dá capacidade ao seu usuário que ele possa controlar as marés, controlar o oceano. E aí ele não poderia nem se transformar e nem criar água. Mas ele poderia controlar as marés e também fazer tsunamis. E por mais que esse poder seja apelão, dependendo de como o usuário utiliza, ele poderia se colocar em risco também. Imagina só ele utilizando esse poder dentro de uma ilha contra o seu inimigo. E tendo a possibilidade dele também ser arrastado pela água e também morrer. Esse aí seria um poder que tanto dá um poder apelão para o seu usuário, quanto uma fraqueza absurda. Porque ele não poderia utilizar da maneira como ele quisesse. E se for para apostar alguém com esse poder, seria o Imusama ou a Imusama. Que atualmente é o rei ou rainha do mundo de One Piece. Então se for para existir esse poder, vai estar nas mãos dessa persona. E ela já pode ter utilizado dentro do mundo de One Piece para criar, sei lá, a Grand Line. Se você for reparar dentro dessa faixa de mar, vai ver que é tudo certinho. Nós temos as ilhas em uma só linha dentro do mundo de One Piece. Em volta dela nós temos ali um mar que é envolto por criaturas. E não tem corrente de ar. Você vai ver que foi feita para a última ilha, que é Lord Star, ficar realmente lá no final. E lá você vai encontrar alguma coisa. E só trilhando todo o caminho, durante toda a Grand Line você encontra os 4 World Poneglyphs. Para só depois encontrar a última ilha. Pode ser que tudo isso tenha sido feito de caso pensado. Tudo isso feito por um usuário de Akuma no Mi. Nesse caso, o usuário da Umi Umi no Mi. Dentro da Phantom de One Piece existe uma teoria de que a espada do Shanks tem uma Akuma no Mi. Já que foi revelado, confirmado, que o Shanks é o único Yonkou não usuário de Akuma no Mi. Então dentro do seu corpo não existe Akuma no Mi. Se ele tiver uma, vai ser dentro da sua espada. E como ela tem o nome de Griffon, ela vai ter comido um ser mítico com esse nome. Ou que representa esse nome. E aí ela poderia se transformar nesse ser mitológico. Essa teoria aí poderia até acontecer. Porque a gente tem dentro do mundo de One Piece uma espada que comeu uma fruta. E o nome dessa espada é o nome desse ser, que é o Funk Fridge. Essa espada comeu uma Akuma no Mi do tipo Zoan do Elefante. E aí ela pode se tornar o Elefante também. Essa espada aí é do Spander. Então por que não o Shanks ter esse poder? Só que essa teoria esbarra no fato do Shanks não ser um usuário de Akuma no Mi. E ainda ser um Yonkou. Como ele é um Yonkou e o Luffy falou que vai derrotar todos os Yonkous. Todo mundo está esperando que em um determinado momento o Luffy vai enfrentar o Shanks. E como um não usuário de Akuma no Mi, todo mundo quer ver o ápice do poder de todos os Hakis dentro do mundo de One Piece. Inclusive com todas as suas evoluções. E quem pode nos dar isso atualmente é o Shanks. Haki da observação avançado, Haki do armamento avançado e quem sabe um Haki do Rei avançado. Que não é o Haki que a gente conhece hoje em dia como Haki do Rei avançado. Que é só revertir as coisas com o Haki do Rei. Pode ser que o Shanks nos revele um verdadeiro Haki do Rei avançado que só dependa desse poder ser evoluído até um ponto que ele chega em um estado superior. Então o Shanks não ser um usuário de Akuma no Mi e ainda ser um Yonkou como inimigo do Luffy. Pode ser que ele vá trabalhar todos esses tipos de poderes. E aí a gente tem todos os outros Yonkous akumados. Barba Branca, Barba Negra, Kaido, Big Moon. Todos eles tem Akuma no Mi, inclusive o Luffy e até o Buggy. E o único que não teria, que só trabalharia com os Haki, seria o Shanks. Outro fato é que os Grifons são seres míticos que guardam tesouros. Então o Shanks ter dado esse nome pra sua espada, significa que ele só utiliza ela pra guardar algum tesouro. E por isso ela tem esse nome. Muita gente teoriza, inclusive eu, que ele pode ser o guardião do último Road Poneglyph. E como ele guarda esse último Road Poneglyph com a sua espada, daí o nome, Grifon. E não teria nada a ver com uma Akuma no Mi dentro da sua espada. Pra fechar as Akuma no Mi que ainda podem aparecer, nós não temos uma Akuma no Mi em específico. Mas temos alguém que precisa de uma Akuma no Mi e muito provavelmente vai ter. Nesse caso seria o Príncipe Loki. A gente sabe que ele vai ser o próximo ou ele é o próximo comandante do exército mais forte do mundo de One Piece. Que é o Exército dos Gigantes. A Big Mom já falou isso e já falou que teria esse exército em sua mão se o Loki tivesse casado com a Lola. Como isso não aconteceu, ela a perdeu. E ela poderia ter utilizado esse exército pra se tornar a nova rainha dos piratas, ou rei dos piratas. Só que ela não conseguiu. E por que o Príncipe Loki precisaria de uma Akuma no Mi? Primeiro que todos os gigantes dentro do mundo de One Piece, quando batalharam solo, e não tem poder de Akuma no Mi, eles foram derrotados por seus inimigos. Como exemplo, nós temos o Hyrule Jin sendo derrotado facilmente pelo Luffy com um só golpe. E ele é pra ser o ápice do poder dos novos gigantes. Ele é o capitão dos novos piratas gigantes. E mesmo assim, ele acabou sendo derrotado facilmente. O que isso significa? Significa que, por mais que um gigante seja forte com a sua força individual, comparado a qualquer outra raça, quando ele vai lutar contra alguém que é fora da curva, que é muito forte, que no caso, por exemplo, nós temos o Luffy como um ser humano, mas que é muito forte, eles acabam sendo derrotados. Então, isso significa que a força dos gigantes não está na sua força individual, mas sim no seu grupo. Eles, como um exército gigante, podem destruir qualquer ilha, podem destruir qualquer cidade. Esse aí é o poder deles, está no seu conjunto e não no poder individual de cada um. Então, eu aplico isso para o Príncipe Loki. Ele pode ser um dos gigantes mais fortes ou até o mais forte, mas mesmo assim, em comparação com outras raças que nós temos personagens fora da curva, ele não vai conseguir vencer. A não ser que o Oda queira trabalhar com ele, sendo absurdamente forte em específico. Mas se o Oda não quiser trabalhar com isso com o Príncipe Loki, ele vai ser só mais um dos mais fortes, só que vai ser derrotado facilmente por outros personagens fora da curva. Como, por exemplo, um Luffy, um Zoro, um Sanji, um Jinbe. Assim como aconteceu com o Rairo Jin. E por isso, eu acredito que ele vai precisar de uma Akuma no Mi. Uma Akuma no Mi que vai torná-lo mais forte. Assim como aconteceu com o Sanhun Wo. Ele é um gigante, já foi confirmado em o Viviricardio, só que ele comeu uma Akuma no Mi que aumenta ainda mais o seu tamanho. Ele pode até tocar no fundo do mar e caminhar facilmente. Então, um poder absurdo assim para o Príncipe Loki seria muito bom. E um outro ponto que eu posso colocar aqui para vocês é o fato do Oda sempre trabalhar os gigantes como sendo guerreiros. Guerreiros ferozes, guerreiros que não voltam atrás com a sua palavra. Que se importam mais como eles vão morrer do que com a vida que eles levaram. Tem todo um orgulho envolvido na questão dos gigantes. E se o Oda trabalhar com Loki, o contrário. Trabalhar com Loki como sendo um dos gigantes, líder do exército dos gigantes, mais covarde. Covarde assim como o Usopp. E aí nós temos vários paralelos entre eles. E muita gente já teoriza que o Usopp pode lutar contra o Príncipe Loki. Então, esse aqui seria mais um ponto para o Príncipe Loki ter um poder. Então, ele seria um covarde com um poder que elevaria essa covardia. E como nós temos o paralelo do Loki das séries, da mitologia com o Loki de dentro do mundo de One Piece, ele poderia ter um poder da ilusão, da mentira, ou qualquer outra coisa do tipo, que faria ele ser um covarde, mas não ser um fracote. Que elevaria ainda mais essa covardia dele. Imagina só os Mugiwara chegando dentro de Elbath, e vendo um Príncipe Loki de três braços, duas cabeças, soltando fogo pela boca, mas tudo isso não passa de uma ilusão. Porque ele está utilizando um poder desse. E por mais que a gente já tenha uma Akuma no Mi muito relacionada à ilusão, dentro de um filme de One Piece que é o Stampede, o Oda pode trabalhar esse tipo de poder de uma outra forma. Como a gente tem dentro do não canônico, dentro dos fillers, uma Akuma no Mi onde o seu usuário, um gigante, pode se tornar pequeno, ou então um usuário que pode crescer as coisas, aumentar o tamanho das coisas, por que não a gente não tem uma Akuma no Mi da ilusão que já apareceu dentro de um filme, mas o Oda trabalhar com outra denominação para esse poder, trabalhando esse poder de uma outra forma. Ele poderia fazer isso dentro do mundo de One Piece. Dito tudo isso, agora chegou a sua vez. Quais Akuma no Mi vocês acham que podem aparecer dentro do mundo de One Piece? E quais não podem aparecer? Já comenta aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Estou deixando aqui na tela final dois vídeos sobre Akuma no Mi e um deles é a playlist com todos os vídeos e você pode assistir. E me despeço por aqui, um abraço e valeu!